E aí foi expulso, até aí ele tava bem, continua bem, agora expulsão do Andrade eu não gostei. E olha o Ronaldo Angelim derrubado, zagueiro do Flamengo e mais um cartão amarelo. 36 minutos, primeiro tempo no estádio da Cidadania. Kleberson faz o levantamento, bola fechada, o desvio! Gol! Gol do Flamengo, Bruno Mezenga, camisa número 37, Bruno Mezenga faz o primeiro. E o Flamengo sai na frente do Volta Redonda no estádio da Cidadania. Festa da torcida rubro-negra, Bruno Mezenga de cabeça, sai na frente o Flamengo. Vibração do garoto Bruno Mezenga. Levantamento do Kleberson, bola na entrada da pequena área, ele subiu, tocou de cabeça. Sem chances de defesa pro Everton. 37 minutos, primeiro tempo, Bruno Mezenga agora, zero para o Volta Redonda. Um para o Flamengo, Raul Quadros. Que é o futebol, né? Kleberson. Boa bola pro Vinícius Pacheco aqui pelo lado direito, vai encarar a marcação do Paulinho. tenta invadir a área, linha de fundo, cruzamento pro Obiena, vai passando, olha o gol! Gol! Gol do Flamengo! De novo ele, Bruno Mezenga, camisa número 37. Bruno Mezenga faz o segundo, o segundo do Flamengo e segundo dele no jogo. festa da torcida rubro-negra no estado da cidadania, o Flamengo abre 2 a 0. Festa de Bruno Mezenga, uma linda jogada pelo lado direito. O Vinícius Pacheco recebeu, encarou o Paulinho, invadiu a área, chegou na linha de fundo, a bola passa pelo Obina. E chega pra bater de primeira, de pé esquerdo, Bruno Mezenga. Agora, 0 para o Volta Redonda, 2 para o Flamengo. Raul Quadros, que gol importante no finzinho do primeiro tempo. Boa antecipação do Márcio Loyola, chega no carrinho, Kleberson insiste na jogada do Márcio Loyola. Ganhou o lance, ganhou espaço, fez o toque pro Tácio. A chegada do Volta Redonda é perigosa, tem cruzamento na área, Ronaldo, Angelim faz o corte. Vem o China, ameaçou o chute de primeira, ganhou espaço, bateu, cruzado, desvia, o toque de cabeça. Gol do Volta Redonda! Tácio, camisa número 9. O Volta Redonda diminui no início do segundo tempo. E é gol do artilheiro, gol de Tácio. Na jogada pelo lado esquerdo, a bola passou por todo mundo. O China chegou, invadiu a área, bateu cruzado. O desvio no meio do caminho do Everton Silva e o Tácio de cabeça. Mais o segundo gol dele nesse campeonato carioca. O primeiro do Volta Redonda no estádio da Cidadania. Tácio, agora, 1 para o Volta Redonda. 2 para o Flamengo. Boa roubada de bola do Toró, vem o Flamengo. Toque para Cleberson, errou o passe, deu certa jogada. Vinícius Pacheco para o Pett, ajeitou, bateu, colocado! Gol do Flamengo! Pett com 20, camisa 43. O Sérvia entrou para mudar a história do jogo. Ele faz o terceiro do Flamengo. Explode a torcida rubro-negra no estádio da Cidadania. Tem dança, tem comemoração, tem beijo e tem a cena de Dejan Pettikovic. O Flamengo faz o terceiro. Ele entrou para marcar o dele. Pettikovic vai explodir a torcida do Flamengo em todo o Brasil. A jogada deu certo. O toque do Vinícius Pacheco, ele recebeu. Tirou do zagueiro e bateu com estilo. Bateu colocado no cantinho do Everton e saiu para o abraço. Pettikovic e agora um para o Volta Redonda, três para o Flamengo. Pettikovic!